Hoje eu vou falar com vocês a respeito de estratégias que eu utilizo para realizar o treinamento de equipes de alto desempenho aqui no OpenMaker. Mais importante do que as pessoas terem habilidades de marcenaria ou de eletrônica, é que cada um tenha responsabilidade e autonomia para realizar suas próprias tarefas. E ao mesmo tempo ter competências socioemocionais para conseguir desenvolver um trabalho em equipe. Mas o que são essas competências? Competência é uma coisa diferente de conteúdo. Para ensinar um conteúdo eu posso simplesmente dar uma aula expositiva e a pessoa memoriza ou aprende a aplicar aquele conhecimento em alguma situação. Já a competência está mais associada a uma coisa que a pessoa desenvolve de dentro para fora. E como é possível ensinar a respeito dessas competências? Uma das estratégias é ajudar as pessoas a despertar aquilo que elas já sabem no espírito delas. Para promover esse despertar a gente pode utilizar por exemplo o estudo de caso. Que nada mais é que uma história que conta como os personagens tomaram decisões a partir dos seus valores. Na medida com que esses valores são colocados à tona e também confrontados com os valores das pessoas da equipe que estão participando do estudo de caso, cada pessoa pode então encontrar um princípio comum que está baseado nesses valores universais. Para aplicar essa metodologia que está baseada numa educação por princípios, a gente utilizou essa apostila que contém 14 estudos de caso. Esses 14 estudos de caso foram baseados no livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Covey. E ele é conhecido por ser um escritor e um reconhecido consultor de empresas. A gente pode entender que esses 7 hábitos nada mais são que 7 princípios baseados numa ética de caráter. Esses 7 hábitos vêm colaborar para que seja feita uma transformação de dentro para fora. Então o indivíduo que tem muita dependência, ele vai poder evoluir com os 3 primeiros hábitos para uma condição de independência e com os 4 últimos hábitos para uma condição de interdependência. Isso que permite que a pessoa venha se desenvolver com autonomia, mas também sabendo trabalhar em equipe. E Stephen Covey relata os princípios universais que podem ser encontrados em todas as culturas e religiões. E o primeiro princípio é seja proativo. Então que a gente possa evoluir daquela condição de inatividade ou reatividade para a proatividade. O segundo princípio é comece com um objetivo em mente. Isso está relacionado com você poder elaborar inclusive uma missão pessoal. O terceiro hábito é faça primeiro o mais importante. Isso tem a ver com uma ordem de prioridade que a gente estabelece para os nossos projetos. E com isso a gente conclui esses 3 hábitos que estão relacionados com a evolução da dependência para a independência. O quarto hábito é tenha uma mentalidade ganha-ganha. Quer dizer, para você ganhar, o outro não precisa perder. Ambos podem ganhar juntos e conseguir encontrar um acordo em que faça com que todas as partes saiam ganhando. O quinto hábito é procure primeiro compreender, depois ser compreendido. E esse é um passo importante para que a gente venha evitar aquela imposição de um ponto de vista. Sem antes ouvir atentamente o que as pessoas têm a dizer. Como as pessoas se sentem. O sexto hábito é crie sinergia. Ou seja, trabalhe em equipe. Duas pessoas trabalhando juntas vão conseguir produzir mais do que uma pessoa trabalhando sozinha. O sétimo hábito é afine o seu instrumento. Isso que está relacionado com uma renovação mental e espiritual. Com descanso, leitura, reflexão. E esses quatro últimos hábitos é o que vão proporcionar a interdependência. Que faz uma pessoa evoluir da condição de independência. Depois disso, Stephen Covey também publica um livro chamado O Líder em Mim. Que é a maneira de aplicar esses sete hábitos para a escola. Mais para o ciclo do ensino fundamental. E foi então a partir desses dois livros que eu tive a ideia de criar 14 estudos de caso. Para a formação dessas sete competências. A grande maioria desses estudos de caso fui eu quem redigi. Mas eles foram criados em parceria com diversas pessoas. Por exemplo, a Patrícia, minha esposa. O Jaime e o Júlia, a Evelyn. E também a Miriam e a Lu. Alguns outros estudos de caso eu retirei do próprio livro. Os sete hábitos das pessoas automaticamente eficazes. E se você gostou de ver como a gente faz o treinamento das equipes aqui no Open Maker. Não esqueça de deixar o seu like. E se você quiser receber mais conteúdos como esse. Faça sua inscrição no canal. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!